Olá, tudo bom com vocês? Gente, cheguei agora o calor, que eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse calor hoje aqui. Deve tá quase 40 graus, não é possível. Gente, um calor insuportável de eu não conseguir dormir à noite. Olha as novidades, novidades. Minha sandalinha que bate em chuva, que é dessa aqui, arrebentou. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A azaleia, que é essa sandália aqui da azaleia, faz essa sandália aqui, é confort, num preço maravilhoso. Tem lugares que você encontra ela 45 reais, não no meu tamanho, que eu calço 38, então no meu tamanho não tinha. Mas eu cheguei a achar dela. E em cor bege, preta não. Então, aqui, ó, elas fizeram renovar o modelo, fizeram mais forte a... porque isso aqui afunda, sempre afunda um pouco. Ainda mais eu que tenho o pé torto. Mas tá mais duro o solado. E olha como é boa, é prática pra você colocar, prática pra você sair. Eu tenho muitas sandálias, gente, mas só pra sair de carro mesmo. Essa aqui é o bate, enxuga e veste. Azaleia, tá? Leve, linha leve. Confort. Então, você que tem artrose, problema no joelho, como eu treino, eu tenho artrose nas juntas, eu tenho artrite, né? Eu tenho bico de papagaio, que são de coisas. Então, essa aqui que foi o que o ortopedista me indicou, tá? E quando eu senti muita, muita dificuldade, usar a muleta, né? Mas eu sou uma pessoa que eu evito usar a muleta pra poder não acostumar. Só uso em último caso quando a dor tá demais. Então, olha aqui. E quando é subida, descida, descada, às vezes eu preciso usar. Eu carrego ela dobrada na bolsa. Então, olha aqui a linha Comfort. Foi na Sonho dos Pés, onde eu comprei a minha botinha. Tá R$ 89,90. Viu? Olha. Isso aqui dura uns quatro, cinco meses, porque eu uso todo dia. Então, tem que estar sempre comprando, né? Porque ela solta. A outra soltou. Tá boazinha. É só mandar colar. Eu até vou mandar colar pra aproveitar. E eu passei na Citicol. E olha que coisa linda que tinha lá. Vou mostrar pra vocês. Olha, quem te falou que gordinha não pode andar arrumadinha. Olha. Olha que vestidinho lindo. Olha. Olha. Essa música dele, ele sabe. Gente, olha que vestido bonitinho. soltinho. Com esse detalhe lindo. Olha que cor. Linda. Agora essa. Esse vestido foi R$ 45,00. Achei barato. Aí, passei na casa do japonês. Ha! Ha! Já me conhece. A gente bate alto esse papo. Eu já fico. Um japonês. Inclusive, é um coroa enxuto. Aí, ele falou. Cristina, chegou nova bolsa. Eu fui na 25 de março. Essa aqui é na 25 de março. Ele fala tudo pra mim. Ele não me esconde. Eu vou essa semana. Eu vou uma vez na semana. Cristina, chegou e acabou. Só tem uma. E vai vir com outro preço. Por que você não aproveita? Era R$ 45,00. Ele fez por R$ 40,00. Olha que bovinha linda. Pra eu ir pra praia, ó. Ó. Ao invés de levar aquela tranqueira. Que é aquele cooler pesado, né? Só levar pra mim, ó. Água, uma jadinha. Uma marmitex. Uma saladinha com frango. Que pode botar aqui que não tem problema. Olha que gracinha, gente, ó. É tipo uma cestinha. Né? Aí, ele fez por... De R$ 45,00, ele fez por R$ 40,00. Por ser a última. Eu comprei algumas coisas lá. Fora isso aqui. Eu sempre compro. Olha que gracinha que é essa bolsa. Deixa eu abrir aqui. Ela é térmica por dentro, ó. Tá vendo? Gente, isso aqui é muito prático pra gente ir pra pra praia. Porque você jogou as latinhas fora. Jogou... Porque você leva a sua água. Não, bom que você... Você não vem com peso. Aqui, ó. Dobrou. Colocou dentro da bolsa de praia. Eu amei, amei esta bolsinha. Tinha muito prática. Aí, vocês sabem que eu sempre vou no açaí, né? Eu falo açaí. Não sei se... Ah, eu sempre falo açaí. Mas acho que é açaí. Com a centa no Y. No I. No Y, no I. E pra comprar a parte de embutidos. Porque a linguiça calabresa tá muito cara aqui. Me cara. Aí, eu fui lá pra comprar meu bacon. Que eu gosto. Vou comprar um pedaço grande. Que eu uso pra fazer a minha sopinha de ervilha. Esse pedaço aqui de... 868 gramas. Foi R$21,90. Gente, a gente compra um pedacinho assim. Um pedacinho. É R$10,00. Então, vale a pena. Ó, um pedaço grande. Um pedacinho pequenininho. Pequenininho é R$10,00. Então, vale a pena. R$21,90. Eu achei que... Eu acho que vale a pena. Comprei a... A linguiça. R$26,90. Dois quilos e meio separa. Viu? Aproveitando que eu fui lá. Lá o café... Tem um café giro lá. Muito bom esse café. Pra gente que faz na máquina. No coador. Ótimo. Aí, eu aproveitei e comprei. Dois quilos. R$6,90 cada um. Tá? Ovos. Deste aqui que eles... Isso aqui não é ovo de galinha caipira, não. Vocês sabem, né, gente? Ovo de galinha caipira não foi ovo desse tamanho. Eu tenho que alertar vocês. Donas de casa. Consumidoras. Tirar um ovo aqui pra te mostrar. Galinha caipira não faz ovo desse tamanho. Acorda. Não faz. É pequenininho. Isso aqui é ovo pintado. Tá? Fica ciente que eu tô falando pra vocês. Porque eu já cozinhei e já saiu a tinta toda. Alguns saem, outros não. O ovo é pintado. Dentro não tem gema vermelha. Não tem. Entendeu? Então, esse ovo não é o de galinha caipira. Tava R$9,90 a cartela com R$30. Aproveitei. Gente, eu faço um bolo. A receita vai subir amanhã. Sexta-feira. E eu faço uma receita de bolo aqui em casa. Ainda tem um pedaço aqui. Então, porque ele perguntou se tinha. Eu falei, acho que tem. Vou mandar pra ele um pedacinho. Que é esse bolo aqui, ó. Leve. Só leva três ingredientes. E a receita sobe amanhã. E esse bolo é um bolo de família. Esse bolo a gente botou o nome dele, que foi a minha avó. Minha tata era a avó, que era italiana, que ensinou. O nome dela era Anastácia. Pra minha avó, né? Que era a neta dela. E ficou na família. Então, esse bolo é o bolo Maria Cruz. A gente botou o nome da minha avó. A minha avó, mãe da minha mãe. Maria Cruz. Esse bolo é maravilhoso. Não leva glúten. Não leva leite. Não leva gordura. E não leva fermento. Tá? Amanhã. Pra vocês. Então, eu comprei minha maizena. Pra fazer meus bolinhos. Que eu não gosto que falte esse bolinho que ele não pesa no estômago. É mais gostosinho. Então, eu comprei essa aqui. Tava mais barato. Vou dar uma olhadinha. Acho que foi R$4,90. Não sei. Deixa eu ver. Não tô vendo aqui. Amido. Foi R$4,99. Cada caixa. Eu comprei duas caixas. Depois eu vou mostrar geral aqui pra vocês. Tava R$1,69. A latinha de milho verde. Comprei quatro. Porque meu franguinho com milho verde. Eu não abro mão. Eu gosto. E aproveitei pra comprar os sucos. Lá no açaí. Que são os sucos. Vale. Tá. Deixa eu ver. R$3,90. Tá R$3,89. R$3,89. Tá? Eu quis aproveitar e comprei logo seis. Quatro de uva e quatro. Sendo um de manga com maracujá. E o outro só de goiaba, né? Porque o sucos de goiaba é uma beleza. Achei cebola. Tá? A R$5,90. Não tem o preço mais barato que não tá tendo. Aproveitei e comprei. E achei a R$15,90. O alho. Gente, eu vou ter que fazer. Eu detesto. Eu detesto fazer. Tempero moído com alho e cebola. Porque perde o sabor. Mas eu tô vendo que a gente vai ter que fazer. Porque economiza. É mais econômico. Ai, eu detesto. Eu gosto de sabor do alho. Bem marcante. E comprei... Deixa eu ver aqui. A catuaba selvagem. Que meu filho toma. E a gente toma aqui um copinho por dia com a ervas. Tem a receita aqui no canal. Para colesterol. Limpar as veias do coração. É uma coisinha assim. Um caricizinho só. Por dia. Eu tô sentindo já necessidade de tomar. Então eu tomo uma... Isso aqui tem pouco teor alcoólico. É catuaba selvagem. Eu boto umas coisinhas aqui dentro. Que tem aí no canal. E fica uma garrafada. Muito bom para baixar o colesterol. Gente, comprei isso aqui. 4,98. Os refrigerantes. Que meu filho adora. Então eu comprei 2 litros. Desse Guaraná. Ele falou que esse Guaraná Viva é da Skin, né? Eu não conhecia. Ele só trocou a embalagem. Ah, eu acho que eu mostrei tudo para vocês. Mas só que faltou uma coisa. Gente. Eu sou adepta da praticidade. Mas, por exemplo, aqui a energia é muito mais cara. Mas eu tô fazendo umas contas. E tô percebendo que o gás de rua tá tão caro quanto. E, às vezes, para fazer uma receita. Para ficar mais rápido para mim. Eu acho prático essa chaleira elétrica para ferver água. Eu tenho uma preta. Mas tá velhinha. Vou levar para a Japeri. E comprei essa rosa. Que eu amei. Olha. Que linda. De 130 reais. Na casa e vídeo. Tá por 89 reais. Então, eu aproveitei o preço. Tá? É a Cadence. Aproveitei o preço. Ela é de um litro e 700. E comprei. Tá 89. A rosa era a última. A rosa era a última peça. Gente. Essa foi... Eu gastei no mercado. R$ 138,99. R$ 138,99. R$ 138,99. Que eu gastei no mercado. Açaí. Então, é isso. Queria mostrar para vocês minhas comprinhas de hoje. Cheguei agora. Tô pingando. Vou tomar um banhinho bem gelado. Né? Vou esterilizar tudo. Passar álcool em todos os produtos para guardar. Quero deixar um beijo bem gostoso para vocês, viu? Mandar um beijo para a minha amiga Noeli. Né? O Johnny. Quero mandar um beijinho. Deixa eu ver mais para quem. Para a Bisa. Uma história de uma Bisa nova. O canal dela é maravilhoso também. De bate-papo com a Rê. Que eu a amo. Ontem eu estava na live dela. E eu quero mandar um beijo para todos vocês. Meus amores. Vivam. Sejam felizes. Aproveita esse dia lindo que eu vou mostrar para vocês como é que está. Mostrar para vocês como é que está. Olha como é que está lindo o dia. Ó. Olha. Olha como é que está lindo. O sol pleno. Ó. Olha que tarde gostosa. Pessoal já saiu da piscina ali do prédio ali de frente. Está um dia maravilhoso. Próprio para a gente viver. Sai de casa. Vai para a praia. Sai cedinho. Né? Compra uma bolsinha dessas. Leva sua aguinha. Leva sua comidinha light. Leva sua saladinha. Né? Vai para um parque. Vai para a Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro. É lindo. Vai viver. Sai de casa. Tá? Eu e o Valentim. O Valentim está procurando o brinquedinho dele. Olha a bagunça que o Valentim já fez enquanto eu saí, ó. Já fala com as meninas. Oi, meninas. Oi, meninas. Manda um beijinho para elas. Vem. Fala com elas que você comeu minha sandália. Sabe por que eu estou comprando uma sandália? Não. Ele comeu minha sandália. O tênis do meu filho. Olha como é que ele quer aparecer. Eu sempre falo. Manda um beijo para elas. Manda. Manda um beijinho. Não. Morde a mamãe. Não gosto que segure. Gente, olha a bagunça que ele já fez no sofá, ó. Ainda vou arrumar isso tudo, arrumar. Ele perturba essa parte aí. Ele é danado. Mas ele é um beijinho, né? Vou mostrar para vocês agora. Tudo direitinho. Eu sei que vocês gostam de ver o caroço soltar. Eu adoro a Alessandra. Ela fala essas besteirinhas. Eu morro de rir. Está vendo aqui? Ó. Está vendo? Ó. Essa foi a comprinha de hoje. Gente. Mas me amarrei. Demais nessa bolsa que o Japinha me recomendou. Ai, que adoro. Ai, que tudo. Ai, que tudo. Gordinha, mas feliz. Ai, que tudo. Amei minha bolsinha. Ai, eu vou igual a Branca de Neve. Eu vou. Aí o chapéuzinho vermelho. Eu vou. Eu vou. Para casa agora eu vou. Eu vou. Eu vou. Para casa agora eu vou. Olha aí o valente. Ele querendo saber o que tem dentro da bolsa, ó. Ó. Eu vou. Eu vou. Para casa agora eu vou. Pegar meus negões, meus amigos, fortões. E ir com eles para a praia. Curtir a vida. A vida é bela. Abra a janela. Beijinho nas asas. Fui. Beijunda. Beijo na puta.